E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Quem fala aqui do Oculto e bora mais um vídeo de diário de RPG em Final Fantasy XIII e Lightning's Return. E galera, bora hoje começar mais esse episódio correndo, porque a gente tem muita coisa pra fazer nesse vídeo. A gente tem que salvar o Chocobo, que a gente já tem os ingredientes grantosos. Caralho, Lightning, eu louco. Ah, tá. Isso aí a gente já leu tudo. Ele tá repetindo. Tá, a gente tem que trazer a cura pra essa menina também dos negócios que ela precisa. E outras várias coisas que a gente tem que continuar explorando nesse lugar aqui, né? Penhascos? Penhascos roxôs, entendi. Entendi, entendi. Ah, esse cara vende o segredo dos bichos. Beleza. Ótimo. Nossa, é muito barato. 120 de Gil? Cara, aí tem 200 mil. Nossa senhora. Aumento de nível, vender, síntese. Será que dá pra fazer síntese de alguma coisa? Ah, lista de estilos. Não dá. Também não dá. A gente tá tudo no level máximo, né? A Erora. Tá no level máximo. Pode também tá no level máximo. Vamos ver aqui, aumento de nível, lista de estilos. Não dá, não dá, não dá. Custa menos. O tempo de efeito é maior. Bom. Custa menos, teve de efeito é maior. Beleza, é isso. Preciso fazer aquele Spar Strike, tentar evoluir ele, mas eu acho que só tem um dele, né? É, eu acho que só tem um dele. Infelizmente. Bom, posso colocar esse Flamestrike no lugar do... Do Beating Down que eu tenho ali, porque é mó lixo esse Beating Down mesmo. Fiz aqui, ó. Causa dano físico, alto atordoamento. Mas eu não uso isso aqui, porque é muito ruim, né, cara? Então o que a gente pode fazer... Esse Blitz, talvez, pudesse ser bom também, que é 20 de custo, 1.5 de damage. Bastante dano. É, aumenta o tempo de atordoamento, mas o resto é meio ruim, né? Hum, mas é bem boa essa magia aqui, na verdade. Fatal Sweep. Lightning ataca na direção, mas esse aqui é legal também. Ó, Heat Blitz. Causa dano físico de fogo ao alvo e inimigos próximos. Bem legal isso aqui, cara. Vai dar pouquíssimo dano, né? Mais 40 de força. Flamestrike. Pouco dano também. Mas é mais barato. E dá 80 de força. Que é bom. Esse aqui tá dando menos dano ainda. Ô, louco. Caraca. É, tem que prestar atenção nisso, né? Porque essas coisas mudam bastante. Ó, 0,40. Heavy Slash. Alguma certeza, mas causa... É, 50 de custo do bagulho. Não compensa. 2.2. Esse aqui é 2.0. Esse aqui tá bom. Esse aqui tá ruim. Esse aqui... É o Blitz, level 1. Frost Strike. Físico de gelo. É verdade. Eu poderia colocar isso também. Ô, porra. Blitz, Blitz, Blitz. Fatal Sweep. Não. Beating Down. Olha, Sweep. Causando físico ao alvo e inimigos próximos. Pode lançá-los ao ar. Estende o temperamento. Mas é bem fraco, né? Hum... Esse Punt. Físico de um chute rápido. Não é bom, mas também não é ruim. Charged Strike. Causa dano físico. Pode aumentar quanto mais o botão de comando ficar pressionado. Eu lembro disso aqui, né? Hum... Poderia tentar usar isso aqui, sim. Ó, o Flamestrike, level 2, aqui. Por causa do dano físico de fogo. É bem legal isso aqui, né? Só que o dano é tão baixo, né? Mesmo sendo level 2. Ó, esse Spar Strike é o que eu tô usando. Não, não é o que eu tô usando, não. Que estranho. Não é o que eu tô usando? Não é. Ah, porque o que eu tô usando é level 2. Entendi, verdade. Hit Blitz. Ele dá bastante dano. Pode ser isso aqui, talvez, né, cara? Mas 40 de força é só a mão. Vai ter que ser, né? Hit Blitz. Beleza. A gente fica com um golpe que dá pra usar, né? Dá pra pular aqui? Dá! É, mas não era pra eu ter pulado. Nossa, eu vou ter que voltar tudo isso. O que eu tenho que fazer? Vou ter que voltar. Fazer essa luta aqui. Aqui que você é fraco mesmo? Forro, né? Tentar testar o Hit Blitz. É. Não fede nem cheira, né? Chocobão. Vinhas da aldeia. A entrada da aldeia fica bloqueada conforme é baixo. Vinhas vermelhas 19h às 7h. Vinhas azuis das 7h às 19h. Por favor, esteja ciente desses horários ao sair e entrar da aldeia. Interessante. Interessante. Deixa eu... Pro Nostasiara aqui. Ajuda o Chocobinho aqui, né? Falei para a escuridão endereçada. Curei eles. Beleza. Opa, não morreu? O subjogo está muito alto. Jesus. Deixa eu baixar aqui. Nas lutas fica muito alto, né? Fala comigo! Tá bom. Tá bom, então. Ó os Chogumelos. Importante pegar, né? Será que não tem nenhum bicho grande nessa floresta para a gente bater, velho? Vai ser muito triste, né? Se não tiver. Não, vocês não. Tem que entregar o bagulho para a menina lá, na verdade. Vim para o lugar certo? Tô, né? Eu vim por aqui? Não, acho que eu fui pelo outro caminho, né? Não. Ixi. Não. É, por aqui mesmo. Tá certo. E aí, Sr. Darius. Vamos ver na confecção o que que tem de bom aqui para nós. Vingadora. Olha que legal. Birindal. Level 3. Que é a habilidade que eu acabei de tirar, inclusive. Mó ruim essa habilidade aí. BTC máximo mais 30. BTC patrão 50. HP ao autor do ar. Restauro HP ao autor do ar. Um inimigo. Isso é bom. Caçadora selvagem. Máximo de BTC mais 30. 50 de BTC. HP por vitória. Recuperar HP ao deltar no inimigo. Hum, que interessante. E o que mais com o Heavy Slash? Cara, isso aqui é legal, velho. Vamos ver se fica legal nela depois. Forja? Uh! Bonita a espada, mas é fraca pra caralho, né? Ô, louco. Ó, ali. Uma lâmina enfeitiçada feita para ataques mágicos. Forjada em aço. Classificação, uma estrela. Uma lâmina enfeitiçada forjada para ataques mágicos. Forjada em aço. Classificação, duas estrelas. Médio. 380 de magia. É boa essa espadinha já, hein? Essa aqui é muito boa. Uma lâmina enfeitiçada feita para ataques mágicos. Forjada em aço. Classificação, três. É ótimo. E nem é tão absurdo. O preço é caro, né? Rapaz. Acho que eu vou pegar. Mas eu vou colocar em quem? É verdade, né? Vou colocar em quem? Bom, posso colocar na Lightning. É verdade. É que baixa bastante a força, né? É. Eu vou perder aquele efeito da minha arma, né? Não. Sim, vou. Vou perder efeito, sim. Esse escudo eu acho que eu já tinha, né? Meio bosta. Esse aqui... Parece igualmente ruim. Esse aqui... Vai ser ruim também. Deixa eu ver se é muito, muito pior do que a minha arma. É que a minha arma dá 500 e 500, né? E ela tem esse ataque aqui que no final ele dá dano físico. Por mais que ele seja a maior parte mágico, né? No final dá dano físico. Então tirar dano físico dela não é uma boa, né? Esse escudo eu posso colocar outra coisa no lugar, com certeza. Velocidade de BTC mais 30, né? Tem que ser uma coisa boa, né? Ótimo. Esse aqui não seria ruim pra ela não, velho. O problema é... Essa... Essa minha arma aqui... Ela me dá regen nos 15 segundos de batalha. Isso é muito bom. Me dá 500 de força e 500 de magia, né? É muito roubada essa arma, velho. E bem, vou aumentar 150 de magia. Mas eu vou perder um efeito ótimo. Não vou ganhar nada em troca. Isso daqui até seria interessante. Mas se fosse causando mágico... Tá. Se isso aqui não fosse físico, né? Porque isso aqui é físico, isso aqui é físico. Poderia colocar no lugar da espada dela, sim. Não teria tanto problema. Mas ele tem 2 danos físicos e 2 danos mágicos. Então, acabou que ela ficou muito híbrida. Né? Mais híbrida até do que a primeira Lightning. Primeira roupa da Lightning. Semente. Ah, vai. Não tem mais nada aqui não, né? Bom, eu preciso ter uma curta. Qualquer coisa. Aqui. O quê? O quê? O quê? Você não acreditaria que, não há muito tempo, ele estava tão morto que ele não poderia caminhar. É isso aí? Sim, ele está completamente melhor agora, mas ele pode correr como o vento, tudo graças à erva que eu lhe dava. Deve ser uma medicina poderosa. O que é chamado? Por que você está tão interessado? Oh, você é a pessoa que encontrou o Angele da Mulherit. Eu acho que eu posso te ajudar. A erva é chamada Yule's Flower. É uma flor muito bonita que cresce no norte, perto da cidade da ruínia. Yule's Flower, hã? Será que é aquela flor que a gente tentou pegar e não conseguiu? Deixe seu chocobo grase em ela. Se você pegar ela mesmo, não é quase tão efetivo. Eu não tenho certeza que você não tem nada disso. Posso te perguntar um favor? Se você tiver o Angele da Mulherit para comer uma Yule's Flower, você poderia trazer ele para mim depois? É uma coisa que o Noel gostava muito, né? Nadia da aldeia de Yad, Yag, conta a Lightning sobre uma erva medicinal rara que funciona bem para chocobos. Ela é chamada Flor de Eiu-Yule. E ela soube que algumas estão florescendo perto das ruínas da cidade ao leste. A flor começa a perder a essência pouco depois de ser colhida. O anjo de Valhalla deveria ser levado até a flor, ao invés de a flor ser levada até ele. Eu poderia, mas por que? Bem, é só que eu quero ver algo. Bem, se os chocobos podem aprender como falar e se o Angele é mais inteligente do que o resto, você realmente acha que eles podem falar? Sim, pode ser. Eu estou apenas brincando. De qualquer forma, se você vai para as ruínas do leste, tenha cuidado. Há monstros assustados que voam lá. Tá bom, então. Entendi. Há uma jovem chamada Yule que era uma cirurgia e muito amava a flor. Talvez seja a magia da flor. É a sua amor que cura os chocobos. Esse chocobo foi atrapalhado por um chocobo-eater e malvido. Esse chocobo-eater foi atrapalhado por um chocobo-eater. Esse chocobo-eater é roubado, né velho? O bicho é monstruoso. Ele realmente foi planejado para fazer mal para os chocobos, né mano? O bicho é monstro mesmo. É assustador. Nada aqui. Oh! O bicho é que você estava falando com Nadia sobre? Ela me disse sobre um herb. Algo chamado Yule's Flower. É suposto que ajudam chocobos. Yule's Flower, huh? Espera, ela disse que te dê uma das flores para o seu chocobo, certo? E então traz ele de volta para ela, certo? Boa ideia. Eu sabia. Ela realmente acha que Yule's Flower pode fazer chocobos conversar. Ela parece obsesada em falar chocobos. Escucha, pode essa Yule's Flower realmente ajudar a meu chocobo? Oh, sim. É uma medicina incrível. Ela pode causar chocobos mais rápido do que eu sei. Yule's Flower é verdade e eles funcionam. Mas não é por fazer chocobos conversar. Nadia é um pouco louca e isso ela fica em problemas às vezes. Não é por que você tenha que se preocupar com ela. Não. A manter ela segura é meu trabalho. Mesmo se ela me enxerga e me diz que eu sou uma meddler. E ninguém sabe que chocobos não pode falar. Apenas ela. Ela era uma princesa espalhada. Ela era uma princesa espalhada. Tá bom. Tá passando tempo ali, eu não vi. energu liberated. O, o, o! Osas p plupartas! At virtuem financeiramente. Da próxima vez eu vou fazer neles com eles. nogم inquiryata! Até 2018! Acabou. Agora a gente pode cair aqui. Vou matar vocês Só porque é fácil Quando vem de 3 Assim é muito fácil Nossa, mas dá tão pouco Quase nem compensa Olha o macaquinho Eu quero enfrentar eles por conta do Spar Strike Não, não, não Ele é fraco contra a venda Estou atacando raio nele até curar, né? Cure a vida inteira do bicho Não Droga É fogo? Não, é ar Estou atacando tudo errado É, morreu Fácil Aqui eu já vi Spawna muito inimigo aqui, cara Você tá maluco Ainda bem que eles meio que não ligam muito pra mim, né? Pra cima Ah, tá fechado Aqui tá tudo fechado Posso ir pelo panhaço rochoso Mas tem que ser por aqui por baixo Ou por aqui Nossa Enorme, velho Deixa eu olhar como é que é essas vinhas vermelhas Bonito Não dá pra só rebentar elas na porrada? Não Poderia dar, né? Mas... Cogumelo, cogumelo Oxi, cadê? Oh, tem um ali Ah, você tá lá na frente Onde eu estou indo? Aqui tá perto Ah, dá pra vir pra cá Quer dizer Aparentemente Mano, é melhor explorar isso aqui com o Chocobo, né? Acho que sim Vambora Deixa eu só dar uma olhada em geral aqui A gente desce Acho que aqui a gente já viu, né? E vai direto pra cá Poderia até usar o teleporte Mas eu acho que não compensa Tô olhando tudo, né? O que que spawnou ali? Ah, elas mesmo Opa E aí, lesminha Acho que era só, galera Acho que era só Vem pra cá Vem pra cá Tá dando umas travadinhas Deixa eu já salvar, né? Vou fazer vocês Porque veio três dessa vez Eu acho que ele vai gostar É, curou a vida de alguém ali Que estranho Opa Eu vi um real É, curou a vida de alguém ali Os Moogles realmente dizem Kupo Kupo É muito engraçado, velho Será que vai aparecer o Moogle aqui de novo? Ele tava no primeiro jogo Acho que no segundo Ele não apareceu, né? Ou apareceu Eu não lembro Não, apareceu sim No segundo a gente ficava jogando ele Pra pegar a coisa, né? No mapa Espero que ele apareça aqui também Não Como é que eles me viram, velho? Justinho o Zóide de Águia O louco Aí, cara Experimenta enfrentar aqueles carinhas ali, ó O louco Quero que ele me bateu Como assim? Como assim? Com o menor sentido Os flames agarram no caos Começa comigo, moça Conversa comigo, moça O viódia do Jogged Lixa dentro da força O loja mamãe e papai O que? Obrigado Obrigada. Eu acho que já fui ali em cima, não fui não? Eu acho que sim. Mas não tenho certeza. É ali, né? É. Eu vou pegar essas florzinhas aqui, eu não sei se tem que pegar mais delas ou não. E essas aqui só tem dia de dia. Esse Angel de Valhalla não vai deixar ninguém ouvir ele. Ele está orgulhoso da rua. Com três trouxinhas. Mais nada aqui? Gostava quando eu spawnava aquele cachorrão gigante lá, né? Que pena, parece que não vai spawnar mais. Vamos entregar a quest da Sarala. Entregar o fertilizante da floresta? Oh, olá! É aquele fertilizante da floresta? Obrigada. Isso significa que você conhece o pai? Eu tenho algumas notícias ruins. Oh, não! Por favor, não assim. Ele deixou uma mensagem. Suas últimas palavras, antes de morrer, eram A floresta. A floresta? A floresta? A box? Agora. Eu quero que você conheça isso. Os vegetais que nós crescemos nessa floresta são os melhores em todas as flores wildlands. Todo mundo que comenta eles concorda. Você sabe por quê, minha filha? Porque você... Você é a pessoa que comenta eles. É tudo graças a você. O que eu fiz? A floresta passa a você. É a sua para fazer o que você quiser. Eu só pergunto uma coisa de você. Você sabe a flor que eu perdi? A flor que nunca flores? Por favor, promete-me que você vai perdi-la. Seja seguro. Este é o meu último pedido para você. Não haverá mais depois disso. Adeus, minha filha mais querida. Será que ele morreu mesmo, cara? Caraca! Oh, pai! Você está bem? Sim. Obrigado por tudo. Por me dizer a verdade. O pai ficou aqui na floresta. Não porque ele gostava, mas porque ele não queria me deixar alone. Ele sempre queria deixar. Deixar esse lugar e ir em uma jornada. Uma jornada? Sim. Para encontrar minha mãe. Ela desapareceu há muito tempo atrás. Mas ele acreditava que ela estava vivo. E ele pensava que eu era bem. Você não deveria pensar assim. Mas é verdade. Olha o que ele escreveu na letra. É tudo sobre aquela floresta que nunca flores. Ele praticamente chega e diz que ele não importa o que acontece para mim. As longas o seu precioso... É. Está na forma? O que é a floresta? Oh, quem me importa? Ele estava se concentrado com ela, sabe? Sempre se sentindo sobre ela. Mesmo que ela nunca floresou de uma vez. É. É. É realmente. Eu encontrei... Inocentável! Quem é você? Quem é você? Quem importa quem eu sou? Especialmente! Especialmente! Serrala Rosa, genus Munchius. A flor da legenda, que é uma vez que flores cada 500 anos! O que? Serrala? É. É. Serrala Rosa Munchius. Na língua antiga, significa o amor de minha filha. A legenda diz que qualquer lugar em que flores, estará abençado com grande fortuna e prosperidade. Para sempre. Eu devo deixar você agora. E escrever meu papel antes que meus rivales me deram. Cornelia é o meu nome. E Plant Biology é o meu jogo. Adeus e boa sorte. É. Mano. Serrala. Hmm. Deve ter nomeado você depois da flor. Para boa sorte. E prosperidade. Sim. Oh. Pai. Ah, deu tudo certo no final então. Que bom. Oitenta, quatro e oito. É, tá bom. Recompensa legal. Oh, certo! Você queria alguns verdes. Você pode comprar meu campo, se você quiser. Para criar algumas de suas... Eu não sou um agricultor. Você vai cumprir com isso. Você só precisa de fogo. Que eu tenho. E nós temos o fertilizador que o pai encontrou. Que bom. Tá bom então. Minigame, será? Aí você vai. Você pode ver? Os lugares onde eu spreadi o fertilizador. Apenas plantar cedas lá. E as verdes de Gizal vai sepruir como fio. Aqui. Eu vou te dar o seu primeiro cedro. Eu acho que tem um monte já. Tem 99. É melhor o fertilizador, o mais verdes que você pode crescer. Vá encontrar um e traz ele aqui. Vamos lá. Wildlands. Cultivo de Gizal Greens. Você pode usar o campo de Sarala nas fazendas Canopus para cultivar Gizal Greens. Investigue o solo amontoado nos campos para plantar sementes. Levará aproximadamente 6 horas para que brote e amadureça. As sementes podem ser compradas de comerciantes ou ambulantes em Canopus. Ou podem ser encontradas nas planícies de áreas como Planície dos Ventos. Você pode dar os Greens que plantou ao seu chocobo branco. Ou vendê-los em lojas com fins lucrativos. Inclusive, eu gastei 70 mil numa loja aí e nem vou usar arma, né? Que bosta. Um trecho? Trecho de quê? Vá na ciência. Muito legal. Estão bons fertilizantes que você encontrou. Agora você pode fazer um monte de Gizal Greens. Acho que eu peguei um monte na real, né? Muito bom. Estão bons fertilizantes que você encontrou. Ah. É isso. Agora você pode usar todos os trechos. Plantar as regras nas em que o fertilizante já se rascada. Você não pode pegar árbitros do campo, você tem que coletá-las dos planos. Ou, os verdes que nós cultivamos aqui são... Você não pode pegar árbitros. Ué, dá pra plantar quantas vezes eu quiser? Vou morar algum tempo para os vegetais crescerem. Plantar-se, você terá uma peça de vegetais gostos esperando para você no próximo dia. Tá bom. Isso aí você já falou, já. Eu não gosto de confessar que é uma responsabilidade terrível. Não se preocupe, aquele chocobo está no seguro. Como são as coisas? Então, como estão os verdes? Os verdes crescem muito mais rápido que as verdes mais regulares. Isso é poderoso. Você está gostando da vida de village? Então, como são os verdes? Tá bom. Você precisa que eu compre... Não, nada demais. Obrigada. Nós não estamos esperando nenhuma entrega, então, infelizmente, você vai ter que comprar alguma coisa. Vem de novo. Você vai estar fechando o meio da app. Eu tenho apenas o que você precisa. Loja de artigos... Restaurante... Eu acho que não tinha conversado com você. Tomei um pratinho vegano aqui. É a mesma coisa da outra moça lá. É a mesma coisa da outra moça lá. É a mesma coisa da outra moça lá. Nós oferecemos uma boa antiga, mas eu acredito em qualidade. Os chocobus amam gaza... Se você está procurando algum gazao, Green... ...todo um animal resiliente. Você vai estar com uma boa antiga? Deixa eu usar os nomes de boneco. Hum, vamos ver. Sim, ele está fazendo muito melhor. Seu suficiente para ser rodado, eu diria. Ele está no caminho para uma recuperação completa, mas você vai precisar manter um olho no ele por um tempo. O que eu quero dizer? Ele realmente é um espécieiro maravilhoso. Eu passei 100 anos cuidando de Chocobos, e eu sinto como se eles me preparassem para este momento. Obrigado. Filhote Chocobo branco. Anjo de Valhalla entrou na minha equipe? Ué, eu tenho equipe? Como assim? Wildlands, andando de O Anjo de Valhalla. Você pode andar no seu Chocobo branco para se deslocar por Wildlands. Chocobos estão sempre correndo, mas não consome a sua barra de ação, o que os torna o meio de transporte mais adequado para viajar. Você poderá correr de uma extremidade de Wildlands para outra sem qualquer consequência. Comandar com seu Chocobo. L, B, montar e desmontar no Chocobo. R, B, atacar. I, B, pular. Lightning automaticamente desce do seu Chocobo ao falar com pessoas ou durante outros eventos. Interessante. Wildlands, lutando com o Anjo de Valhalla. Ó, dá para a gente lutar com ele? Uou. Quando estiver montado no Chocobo ou perto dele, vocês poderão lutar juntos. As ações que o Chocobo pode tomar durante a batalha diferem com base na força de seu vínculo com Lightning. Se você cuidar bem do seu Chocobo, ele crescerá para ser um aliado poderoso para Lightning. Cara, isso aqui é maravilhoso. Finalmente eu tenho uma ajuda. Seu vínculo com seu Chocobo e as habilidades dele, vínculo com o Chocobo nível 1, bica inimigos continuamente. Ele restaura um pouco de HP para sua mestra quando ela estiver em perigo, carai. Vínculo com o Chocobo nível 2, ataca de acordo com frases usando magia elementar de primeira divisão. Ele pode fortalecer sua mestra com vantagens e restaurar HP quando ela estiver em perigo. Vínculo com o Chocobo nível 3, o 3 é o máximo, será? Ataque de acordo com as fraquezas usando a magia elementar de terceira divisão. Ele restaura bastante HP da sua mestra quando ela estiver em perigo. Cara, isso é muito bom, velho. Nossa, que delicioso. Que maravilha. 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 Vamos lá, você pode fazer isso. Agora que você ensinou o Chocobo de volta para a saúde, por que não o levar para uma corrida? Você pode explorar as lãs de Wildlands juntos. Vamos lá, você pode fazer isso. Asas. Feliz, está feliz. E cadê ele? Onde é que eu vejo onde ele está? O pedido de um pai. A flor que nunca floresceu e que Chloe passou tanto... Cole passou tanto tempo cuidando é, na verdade, uma planta lendária que dizem desabruxar uma vez a cada 500 anos. Ele cuidou da flor, com o nome da qual sua filha foi chamada, por séculos em antecipação ao dia em que ela finalmente desabruxaria. Sarala queria sempre estar com seu pai. Isso não é possível, mas ela resolve honrar o último desejo dele e continuar a cuidar da fazenda sozinha. Salvando um anjo. O anjo de Valhalla passou por uma recuperação milagrosa e ele está forte o bastante para carregar Lighten por Wildlands. Será que é só por aqui? Ou é em qualquer lugar? Isso é algo que Dr. Gizal tem querido ver desde a morte de sua filha e, de fato, vê. E isso é o bastante para salvar a alma dele. Porém, o anjo de Valhalla ainda não está completamente recuperado. Lighten precisa continuar cuidando dele e achar mais comida e remédio. Missões principais. Curando um anjo. O anjo de Valhalla passou por uma recuperação quase milagrosa e agora está forte o bastante para carregar alguém nas costas. Alguém, né? Gizal admira o animal com satisfação. Ele passou a metade da vida indo atrás da lenda do anjo e agora sua missão chegou ao fim. Ele fica tão comovido que conta a história de sua filha e sobre a morte dela um século atrás. O anjo ainda não está totalmente recuperado. Se Lighten continuar cuidando da criatura, ela talvez fique forte o suficiente para levá-la ao Templo da Deusa. Tá bom. Mas não é isso que eu quero não. Eu quero que ele fique forte para me ajudar na batalha. E como é que... Ah, é. Tem que apertar um botão, né? Ah, sim. Que maneiro. E como é que eu vejo os status dele? Personalizar... Não. Não sei. Não mostre, né? Tipo, não mostre. O seu Chocobo está olhando muito melhor. Eu me pergunto se você puder ele sair para uma corrida. Os Chocobos podem pôr muito mais alto do que nós. Então você pode pôr em lugares que você normalmente não pode. Mas... Não o pôr muito forte. O seu Chocobo... O seu Chocobo fica melhor. Ele era um Chocobo wilde, certo? Bem, eu ouvi que quando os Chocobos ficam sickos ou injurados no wilde, eles gostam de comer uma planta chamada... Infelizmente, a flor não cresce, mas os hunters de Yogg's sabem onde encontrar as flores. É, meio que eu já sei onde que eu procurar. O seu Chocobo é muito Chocobo e Gasolgreens que ele vai procurar. Você não tem que rapar. O seu Chocobo ainda está no meio. Ele ainda vai te impressionar. Uma vez que ele está completamente morto, o seu Chocobo pode te levar em lugares que os Chocobos regular não podem. Pelo menos... Isso é o que o Seven disse. O seu Chocobo está olhando muito melhor. Eu me pergunto se ele é Chocobo. Entendi. E aí você fala alguma coisa diferente? E aí você fala alguma coisa diferente? E aí você fala alguma coisa diferente? É um Chocobo. É um Chocobo. Ah, isso é verdade. Algumas pessoas até chamam ele o Chocobo. Mas mesmo assim... Nós não nos preocupamos. Nós já sabemos que esse mundo está se aproximando pelo Cháos. Mas a coisa é... Quando isso acontece... Nós acreditamos que nós vamos reunirmos com nossos amados que passaram antes. O final será terrível. Mas há esperança no outro lado. Então essa é a religião do Wildlands. Eu não sei se eu iria tão longe como chamar ela a religião. Mas sim... Nós não seguimos as beliefs da cidade. Eles pensam que um messenger de Deus chamado o Savior aparecerá de onde. Então esse Savior vai nos levar a uma nova terra prometida. Agora, eu não quero julgar as beliefs das outras pessoas, Mas, pessoalmente... Isso parece que parece um pensamento desejoso. E se você quiser prestar na igreja da Igreja, não colocar muito dinheiro em nossas beliefs. Isso está bem comigo. Eu sempre disse que todo mundo está tentado acreditar o que eles queriam. Eu só espero que todo mundo entenda o que eles estão procurando no final. E para nós? Isso só significa estar com ela. Ei... Então, como é o Gizal Green? Tá bom. Eu já estive com o Dr. Gizal há muito tempo. Declado? Se você acha que ele tem um bom tempero, ele era um homem obsesivo. Era tudo o que ele queria. E... Você já ouviu a história. Mas há 100 anos... Eu não conhecia ele então. E eu não sei exatamente o que aconteceu. Mas... Você vê algo? Hum... Não. Um cara enfiado no meio do mato. Vamos explorar. Vamos explorar. Eu não sei especificamente aonde. Mas tem uns bichinhos ali. Vamos ver como é a luta com ele. Como é que atacava? Ah, é assim. Ah, ele não vai bater, né? É. Não deu tempo. Que bonitinho dando a cabeçada. É uma picada, na verdade, né? Mas enfim. Eles estão sempre correndo, pô. Mas ele tá meio lento, né? Queria que ele tivesse uma segunda marcha. Deixa eu ver o que dá pra gente fazer. Quer dizer, o que dá pra gente fazer. Dá pra fazer muita coisa, né? Acho que aqui pra trás é um bom lugar. Mas eu queria vir aqui também. Onde tem esse bagulho aqui, eu acho. Ou é aqui? Acho que é aqui. A aldeia. Talvez fosse bom de vir aqui na aldeia também, né? Eu não lembro se tinha alguma coisa mais pra gente fazer. Eu não lembro mesmo. A aldeia dele é muito bonita. Vou pegar essa parada aqui. Cheio de comerciante, né? É, tudo pra vender essas poções pra gente não ficar na merda. Tá, a questão agora aqui é o seguinte. Como é que eu subo? Nessa estrutura. Porque ele até pula mais alto do que eu mesmo. Mas só que não é muito mais alto, não. Talvez tem que ser lá por cima, né? Meio dia tem que lembrar que tem que voltar lá no... Oráculo. Será que tem que pular lá de cima, cara? Eu acho que é. Pior que eu acho que é. Deixa eu salvar o aldeia. Vamos pelo, então. A gente dá um salto de fé. Por mais que ele seja rápido, ele não é muito rápido não, né? Mas... Tá bom também. Menor do que nada, né? Eita porra. Ó, eu adorei o seu chocobo. É legal a interação das pessoas, né? Agora que eu tô no chocobinho. Chocobo lendário das lendas lendosas. Uma plantinha. Tem coisa ali em cima, né? Não sei, não. Não dá. Ele tem que ficar mais forte, eu acho. Esse pulinho aí foi muito... Muito merda. Faz parte. Acho que ele não pula ali, mas nem lascando. Deve ter algum lugar que dá pra gente pular. Lá na floresta deve ter. Oh, aqui dali eu quero lutar. Cutucou a cabeça dele e pum! Furou o olho do bicho já, filho. É raio, né? Raio e gelo. Tem que fazer ele fazer alguma coisa isso, né? Não. Arrebenta, arrebenta. Ah, ele bateu, bateu, bateu. Deu um tapinha, né? Morreu. Morreu. Steel Guard, presa sinistra. Maneiro, maneiro. É, não é muito útil, não. Achei que... Eu achei que ele ia ser mais útil, mas tudo bem. Deve ser porque a gente tá no... Com ele num level baixo, né? O meu chocobinho sempre teve uma dor de fogo. O meu chocobinho também teve uma dor de fogo. Pô, queria que você conversasse comigo pra falar do meu chocobinho. Vamos dar uma olhada lá, não. Hum, na real eu tinha que comer as plantas, né? Quer dizer, eu não lembro onde é que tem. Lembro, mais ou menos. Que desastre! Aqueles coisos ovinhos foram fechados. Tá assim, eu vou deixar vocês ferrar então. Ah, lá em cima tinha, não tinha? Se não me engano, aqui em cima, do lado de alguma coisa, velho. Ah, não é que eu peguei essa missão dessa mulher observando aqui? Acho que não, hein. Que desastre! Esses coisos olhados deles foram fechados! Hahahaha Ué, porque está aberto o negócio? Isso certamente explicaria o seu comportamento, mas eu não estou mais perto de lhe voltar. É quase impossível matar uma fama panique. A única coisa que poderia lhe voltar é algo maior e assustador do que o que eles vi na noite. Algo... como um chocobo! E realmente a gente não tinha pego essa quest. Obrigada por te ajudar. Eu não sei o que... Eu poderia ter um mundo? Eu considero-me um experto nas artes culinárias. Isso é, cozinha comida para você. Mas eu não tenho capaz de praticar minha verdade. Meu mestre me ensinou as suas maiores receitas. Mas, juntos, nós os fazemos apenas uma vez. Agora o mundo está no chão da destruição. E eu medo que eu nunca os faria de novo. Eu gostaria de ajudar, mas... O único prato que eu posso comer é o Behemoth steak em um campfire. O que eu preciso é muito simples do que isso. Preciso apenas alguns pequenos, mas vital ingredientes. Que você não encontrar. Exatamente. Especialmente neste dia e age. Tá bom. Um gosto do passado. Na aldeia Arayas, um chefe de cozinha está ansioso para fazer sua mágica culinária. Mas não pode fazer isso até que tenha os ingredientes certos. Para sua receita especial, o chefe precisa de 3 gotas de gelatina colorida e 6 flores de alma lunar. Ambas são muito fáceis de achar. Dilatina colorida, por exemplo, pode ser obtida de mini flans. Por outro lado, a receita lendária do chefe é um desafio maior que requer duas tolpeiras do penhasco rochoso e duas maçãs de Arayas. Caraca. Não entendi nada. Quer dizer, tem que pegar, né? Tem escolha. Vamos lá. Vamos lá. Ingredientes para o chefe. Receita especial. Gelatina colorida. Multiplication sign... Sinal de multiplicação 3. Flor de alma lunar 6. E receita lendária. Toupeira do penhasco não sei o que e maçã do não sei o que do bagulho do negócio. Bem-vindos. Eu tenho isso aqui? Eu tenho, né? Sensacional! Você trouxe o outro! Eu vou criar o outro! Eu vou criar... Agora, um... Eu vou criar... Está terminado. E é a perfeição. É a perfeição. Ele é valente do meu canal para você. Eu tenho a dar uma recompensa, não? Um. Meu amigo? Você quer dizer o Chocobo blanco? Mas quem tem? Caraca, que sorte! Refeição mística, nice! Ah, posso fazer de novo isso aqui? Se eu agregar os ingredientes, eu posso fazer o prato de qualquer hora. Mas, isso toma tempo. E o chefe tem custos que devem ser pagados. Estou perdendo alguns ingredientes, eu tenho medo. Vê essa lista? Isso é... Tem que ficar matando gelatina colorida e ficar pegando aquelas flores de noite. É, realmente, eu tenho que ficar pegando muita flor. É caro, né, de fazer. E é tudo para poder pegar comida para o Chocobo, né? Na aldeia de Arias, Dr. Ovelha está tendo mais problemas com suas funções. Desta vez, três rebanhos inteiros conseguiram escapar do curral e estão a solta em Wildlands. Para juntá-los, Lightning precisa montar um animal grande, um Chocobo, por exemplo. Assim que ela tiver levado as ovelhas, fujonas de volta ao curral em segurança, ela deve avisar o Dr. Ovelha. Um gosto do passado. Lightning recebeu a refeição mística do Chef Arias, servida principalmente para Chocobos indispostos. Ela com certeza dará um impulso de energia ao anjo de Valhalla. Para completar a missão, Lightning também deve entregar ao Chef Arias os ingredientes que ele precisa para fazer sua receita lendária. E nós faremos isso. Cara, como é que desce? Aqui, né? Deixa eu dar uma comidinha para ele. Vamos lá. Quase pronto para voar. Nossa senhora! Cuidado! Cuidado! Não! Não fica com medo, não! Não fica com medo, não! Ele estava com medo de mim, poxa vida! Tá! Onde que estão as ovelhas? Ali! Não, não! Vamos para lá! Vou pausar o tempo porque eu tenho pouco tempo até chegar meio-dia, né? Não! Não, 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 não! Não, não! Isso aí, garoto! Vai, entra! Prontou? Foi! Ali o outro! Para lá, po! Nossa, como é ruim, velho! Vai para lá, po! Vai, anda! Não quer andar, não! Travou! Bugou o bichinho! Sério! Olha a velocidade que ele está indo, mano! Não é possível um negócio desse, cara! Não é possível! Não é possível! Não é possível! Ah, desboou? Desboou, desboou, desboou! Aí, garoto! Vai para lá! Isso aqui! Boa, boa! Entra lá! Aí, dois! Onde é que está o outro? Ah, eu acho que está aqui o negócio que eu queria, inclusive! Ah! Olha a ovelha aí! A plantinha está aqui! Olha o cogumelo ali! E a outra planta é essa aqui, ó! A Yule! Eles me dizem que isso vai te fazer forte! Aqui! Ah! Bem, a Nadia é a pessoa que me falou sobre a flor, e ela está ansiosa de ver você! O que é isso? Vamos ir para a Yule! O que é isso? Ah, ele está curado! Está ficando melhor! Bom! Estou feliz de ouvir! Tuba! Estou feliz! Estou feliz! Estou feliz! E aí Tá bom Wildlands voando com o anjo de Valhalla Agora que as asas do Chocorro sararam Ele pode voar com Lightning nas costas Permitindo que ela alcance alturas distantes Pressione B para fazê-lo pular E então segure B para pegar uma corrente de ar ascendente E continuar voando Usando a estabilidade, Lightning poderá alcançar lugares altos Que não conseguiria alcançar pulando sozinha Quando você encontrar um local que pareça que pode ser acessível por voo Vá aos céus com um Quack Tá bom O anjo de Valhalla tem um brilho de vida em seus olhos E como é que faz para aumentar o level dele? Agora eu fiquei interessado Porque eu curei ele Ai não Light, eu estou mecançando a recuperação do Chocobo Ele está chegando bem Ele pode lutar mais e mais Do que antes Isso significa que ele possa explorar mais áreas da terra wildlands O Chocobo pode agora Atender o vento quando ele pede Você poderá chegar em mais lugares do que você poderia antes Eu acho que se sua recuperação continuar Ele poderá levar você naquele clifo e para o templo da deus A sovelha está bugada também Só pode Não é possível É sério isso? Caralho maluco Vou ficar muito com essa sovelha Vai, ovelha do satanás Deixa eu descer dele Talvez seja isso Não, mas tinha que ser com ele, né? É, não Tinha que ser com ele Vai, vai, vai Não é possível Não é possível, cara Plantas curativas Parece que a flor de Eul Tem mesmo poder de curar os Chocobos Nadia, a garota que comprou a lightning sobre a flor Diz que queria verificar uma coisa Está na hora de levar O anjo de Valhalla para a aldeia Yaga E agradecer Nadia pessoalmente por seu conselho O anjo de Valhalla passou por uma recuperação quase milagrosa e agora está forte o bastante para carregar alguém nas costas Gostaria só que essa ovelha desgraçada saísse do caminho Quer dizer, saísse do caminho não Andasse pelo caminho Porra, porra, mano Oxi Aí, garoto Ó, maçã Ah não Essa é a maçã que o cara aqui precisava Tem mais uma ali, ó Achei que era o pulmelo vermelho Não, cara Isso não está certo Vai dar meio-dia já, véi Isso não está certo Não está certo Vai ter que ser assim, né Devagarzinho Bica a cabeça da ovelha Espero que quando ela sair desse peco aqui, pelo menos ela comece a correr Nossa, cara Isso aqui é muito cruel, velho É muito cruel Isso está virando de costas para mim Nossa, elas foram minhas cronostases e tudo Meio-dia Meio-dia Meu Deus Aí, vai correr Não, achei que ele ia correr Carai, véi Não é possível, mano Olha o negócio, cara Não, isso aqui não é possível Não é possível Não é possível ter que levar desse jeito, velho Ovelha do caralho, mano Não é possível isso Eu estou incrédulo, velho Porque não faz sentido isso Não faz, de verdade Não faz sentido Não, que vocês estão indo para trás Vai, vai, vai Não, que vocês estão indo para trás Não, que vocês estão indo para trás Não, que vocês estão indo para trás E eu preciso ir também lá para o Para Lugerion Porque eu tenho que conversar com aquele cara Que tem aqui que conta as histórias Então não dá para ficar aqui Empurrando a ovelha 30 horas, mano Vai tomar no rabo essa ovelha, velho Porra Que caralho, mano Estou puto Então é isso Muito obrigado Valeu, falou Espero vocês no próximo vídeo E fui Obrigado